Você consegue relaxar? E quando relaxa sua mente aquieta? Difícil, né? As dicas de hoje vão estar relacionadas com isso. Bem-vindo ao tema da semana de Jin Shin Jiu Tzu. Esse é um canal para ajudar você te ensinando toques bem simples para você fazer no próprio corpo e equilibrar a saúde física e emocional também. E hoje nós vamos falar de uma coisa que muitos seguidores têm reclamado, inclusive lá no Instagram, que eu também falo bastante, praticamos juntos muitas vezes e as pessoas sempre reclamam que a mente aquieta é uma coisa muito complicada. Primeira coisa, é bom a gente tirar um pouco essa ilusão de que em algum momento aquele hamster que vive dentro da nossa cabeça e fica girando na rodinha vai parar em algum momento. Não é bem assim. Talvez se você for um budista, um Dalai Lama, sim, você consiga horas com essa mente vazia. Mas mesmo a gente que medita, e eu vou dar algumas dicas de meditação aqui também, a gente percebe que em alguns bons segundos, às vezes um minuto inteiro, você consegue ter essa sensação de não estar pensando ligado com nada do mundo aqui fora. Mas são momentos. O importante é que mesmo que a gente não consiga esvaziar o pensamento totalmente, a gente saiba colocar essa mente agitada que a gente tem dentro da cabeça no seu devido lugar. E é isso que muitas pessoas, na verdade, reclamam. Porque aquela preocupaçãozinha de, eu não fiz isso, aquilo tá não sei o quê. Ah, meu corpo tá cansado. Ah, será que eu tenho que mudar de posição? Devia ter falado aquilo pra fulano naquele momento. Essa mente ocupada, quando ela domina o nosso sistema, ela realmente nos deixa exaustos, incapazes de um foco claro, incapazes até de ter mais intuição. Todos nós podemos ter intuição na vida. É só a gente abrir as nossas anteninhas, os nossos sentimentos, acalmar esse julgamento que a mente ocupada faz, e os sinais estão todos aí. Então, hoje nós vamos aprender algumas coisas de toques do jenshin jutsu que podem te ajudar a sair um pouco dessa mente agitada, mente ocupada, ou melhor, de colocá-la no devido lugar. Pare com essa expectativa de ficar no vazio. Se a gente aprende a perceber que tem uma vozinha que não para de falar dentro da gente, mas a gente deixa ela no cantinho e consegue focar numa linha contínua, que é essa mente mais clara que a gente também tem, ah, você verá que a sua vida vai começar a mudar. Pra gente ajudar a conhecer um pouco melhor essa questão da mente ocupada, de parar de ter tanta ansiedade, nós vamos fazer os dois primeiros passos do fluxo do coração. E é lembrar que esse fluxo do coração ajuda muito para a depressão. Lembrar que depressão é quando a gente fica forçando demais a barra num estresse tremendo físico e mental, e aquilo vai ocupando a nossa mente, vai enrijecendo o nosso corpo dentro de um padrão, de um julgamento que nos força a ser uma coisa que a gente não consegue ser, a sentir uma coisa que a gente não está sentindo. Todo esse esforço em ser, em viver, tem muito a ver com o fluxo do coração que pode ajudar demais. Então vamos lá na primeira dica de hoje, fazer esses dois primeiros passos do coração que já vão ajudar bastante para que você comece a equilibrar a sua mente, o seu julgamento, o seu estresse emocional e mental. Vamos lá? Relaxe numa posição confortável e coloque a sua mão direita na base do pescoço, do mesmo lado direito, dedos próximo à coluna. A mão esquerda vai começar tocando o ossinho saliente do pulso direito, do braço que está ali no pescoço. Solte os ombros. Relaxe. Você pode até se deitar ou se recostar, até mesmo apoiar os cotovelos numa mesa à sua frente, para deixar a energia fluir. Então a mão esquerda sai do pulso e agora toca logo abaixo da clavícula do lado esquerdo. Mais uma vez, solte os ombros. Relaxe, apoie os cotovelos. E quando fizer sozinho, tente ficar em cada uma das posições por um minuto, relaxadamente. Para o outro lado, inverta. A mão esquerda ficará o tempo todo na base do pescoço do lado esquerdo, dedos próximo à coluna e a mão direita vai iniciar tocando o ossinho saliente do pulso esquerdo que está ali no pescoço. Respire profundamente. E fique um minuto ou até mais quando estiver sozinho. Então a mão direita sai do pulso e vai agora logo abaixo da clavícula direita. Deixe a energia fluir dos braços para os dois pontos que você toca. E relaxe. se você só fizer o primeiro passo que é a mão na base do pescoço e a outra mão ali no ossinho do pulso já é um bom começo. E vamos dar um likezinho que é essa mão que você vê aí embaixo é só clicar não custa nada e me ajuda tanto. Te agradeço. e vamos agora para a segunda dica essa é um pouquinho maior do que eu vou fazer aqui uma relação com meditação também. Em várias filosofias orientais principalmente como é o jenshinjutsu a gente sabe que a base do nosso corpo a barriga abaixo do umbigo ali o ventre tem uma relação direta com a calma onde a gente armazena o ki que é a energia vital do nosso corpo aliás se você ver a figurinha do Buda qualquer imagem estatueta ele tem aquele barrigão enorme e não é à toa só para dizer que ele é um bom comilão não aquela barriga é um sinal de que o ventre o ki do Buda é cheio de energia e esse ki no lugar concentrado certo que é ali no ventre ajuda muito para que a gente acalme e tenha o controle adequado das circunstâncias quando eu falo de controle não é se controlar se punir se limitar e julgar é o oposto disso o controle é quando a gente consegue fluir com o vento que nem o bambu como eles dizem a gente não tem que ser rígido e certinho sempre numa posição mais flexível e capaz de fluir para a posição que o vento nos leva sem perder a nossa raiz bem é assim que a gente trabalha dentro do nosso chakra rara que fica ali no ventre e para ajudar que a gente comece a entrar em contato com essa energia que vai nos ajudar a acalmar a mente é uma respiração eu já dei no instagram também uma respiração bem relacionada com essa área mas hoje será um pouco diferente ok bem antes da gente começar a meditação com respiração propriamente dita eu quero explicar como é que vai ser para você fechar os olhos e embarcar comigo então nós vamos trabalhar a respiração imaginando que quando o ar entra pelas narinas imaginando e sentindo ele vai caminhar até o nosso baixo ventre toda essa região aqui pode até sentir que a gente expande a barriga na hora que a gente traz esse ar para dentro a gente vai trazer na expiração o ar lá para o baixo ventre segurar um microsegundo e expirar sentindo que o solto como se fosse uma saia lógico a energia não vai sair por aqui vai sair pelo nariz mas a sensação é de que na hora que eu expirei essa energia sai para fora e para baixo sai para fora tá então cada inspiração eu sinto a concentração ali no baixo ventre todo segura-se um segundo e solta para fora esse ar inspira de novo trazendo lá para baixo e expira ok vamos lá então vamos fazer juntos fecha os olhos então vamos começar inspirando profundamente enquanto inspira enche o ventre cuidado para não tensionar os ombros é só o ventre que enche segura um pouquinho e solta o ar e novamente inspira enchendo a barriga de ar sem levantar os ombros e expira para baixo sentindo a energia fluir para baixo mais uma vez começa a encher a barriga de ar segura por um segundo e solta o ar pode ser pela boca e relaxa a energia para baixo você fez aqui comigo muito rapidamente você pode ficar fazendo essa respiração por uns 5 minutos e será ótimo lembre-se de antes de começar a respiração dar uma pausa aqui e agora observando o seu corpo e no final quando parar de observar essa respiração específica também dá um tempinho para sentir o seu corpo antes de abrir os olhos e eu vou te pedir um favor escreva aqui embaixo como foi a sua experiência nessa meditação e é ótimo que você me dê um feedback ou pergunta se você ficou com qualquer dúvida ok? te espero lá tchau 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 Legenda Adriana Zanotto